A gente vai dar um milhão para cada um. A gente vai dar um milhão para cada um. A gente vai dar um milhão para cada um. A gente vai dar um milhão para cada um. A gente vai dar um milhão para cada um. A gente vai dar um milhão para cada um. A gente vai dar um milhão para cada um. A gente vai dar um milhão para cada um. A gente vai dar um milhão para cada um. A gente vai dar um milhão para cada um. A gente vai dar um milhão para cada um. A gente vai dar um milhão para cada um. A gente vai dar um milhão para cada um. A gente vai dar um milhão para cada um. A gente vai dar um milhão para cada um. A gente vai dar um milhão para cada um. A gente vai dar um milhão para cada um. A gente vai dar um milhão para cada um. A gente vai dar um milhão para cada um. A gente vai dar um milhão para cada um. A gente vai dar um milhão para cada um. A gente vai dar um milhão para cada um. A gente vai dar um milhão para cada um. A gente vai dar um milhão para cada um. A gente vai dar um milhão para cada um. A gente vai dar um milhão para cada um.